E aí belezinha, acompanha o nosso canal, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique.jtr Belezinha, esse quadro faz tempo que eu não trago Esse canal é uma belezinha Esse canal é uma belezinha, eu criei pra trazer, homenagear amigos que eu fiz no YouTube Amigos que de repente que desejam, que merecem ser divulgados Ou que às vezes até pediam, faz tempo que eu não trago E eu achei interessante trazer faz um tempo Porque até pra, primeiro pra dar um apoio a um amigo que é super fiel, super fera Que eu conheci no YouTube Ele é um amigo que tá sempre com a gente, é parceiro Ensina o canal dele, ensina você a desenhar, você a fazer arte Então quando tem um canal que a gente aprende Além da pessoa ser amiga e ensina Não tem como não divulgar E ele sempre tá presenteando, nos presenteando com desenhos Às vezes de nós mesmo, ou você pode até pedir pra ele Ah, eu quero que você desenhe um, sei lá, minha casa Pede pra ele, você vai desenhar de quem que eu tô falando Ele vai desenhar, sabe de quem que eu tô falando? Tô falando do meu amigo Jamilson O canal dele é JM Design ou Desenhista Ele é responsável por essa caricatura minha aqui Que hoje eu vou trazer pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui Depois da vinheta eu vou apresentar Vou mostrar um pedacinho do vídeo que ele faz essa caricatura E faz também uma câmera fotográfica que eu pedi pra ele Eu não vou mostrar tudo, não vou nem mostrar o áudio O problema dos direitos autorais Mas vocês vão conhecer quem que é o JM Quem que é o Jamilson Meu amigo fiel que eu tenho aqui no YouTube Que faz anos, é uma amizade já de mais de um ano já Há uns dois anos que eu o conheço Então depois da vinheta eu vou apresentar Você vai ver um pedacinho do vídeo E eu vou pedir pra vocês, gentilmente, se inscrever no canal dele Que ele tá batendo, chegando a 5k 5 mil inscritos E ele vai ficar muito feliz E você que é meu amigo Que é uma belezinha E lá conhecê-lo também Então depois da vinheta, sem enrolação Vou apresentar, vou mostrar aqui O presente que ele me deu E você vai ver um pouquinho do trabalho dele Segura aí, belezinha Vamos lá, sem enrolação Eu não vou pedir pra você se inscrever no meu canal Hoje eu vou fazer diferente Vou pedir pra você se inscrever no canal dele Vai ficar aqui nos cards Vai lá conhecer, você vai aprender a desenhar Vai ter muito conhecimento Você que gosta de desenho Você vai ver desenhos incríveis Que ele é um professor Ele trabalha com design Também ele é um designer Então meu amigo Jamilson Um grande abraço Obrigado por você ter nos presenteado com essa arte Do desenho Que eu gosto muito Meu filho também, Leonardo, gosta bastante E vou mostrar isso aqui pra galera Aqui ó Essa aqui ele fez Eu vou deixar, já vou dar um play aqui No vídeo pra vocês verem Enquanto eu tô segurando aqui Vou dar um play no vídeo Vou mostrar uns pedacinhos pra vocês Tá aqui o canal dele E ele fez Ele fez o André Junior aqui Aparece comigo Aí eu imprimi Ele até aparece um pouquinho Ele fez com a câmera Fazendo um belezinha pra vocês Tá aqui ó 2019 Ele fez o ano passado Tá aqui o JM Design Vocês estão vendo que ele é um artista realmente Né Foi um parecido de ninguém Um pouquinho mais magro Mas é uma belezinha É um André Junior Então vamos ver aqui Eu tô segurando aqui Ele fazendo Ele fez a minha caricatura Né Só que ele começou o vídeo mostrando Como eu pedi pra ele fazer Uma câmera fotográfica E ele fez O cara é fera O cara desenha Qualquer coisa Aqui ó Tem o meu Meu logo aqui Minha foto Esse vídeo vou deixar também Na descrição pra você ver Na íntegra Aqui ó Desenhando Passo a passo Uma câmera Então Vocês tem que ir lá Primeiro de tudo Além de tudo Se inscrever no canal dele Pra ele bater logo Se cinco mil inscritos Eu também tô chegando lá Mas Eu não quero saber de mim Eu quero saber Dele Pra vocês conhecerem O canal dele Olha que legal Vou adiantar um pouquinho aqui Passo a passo Vocês vão ver o vídeo dele Na íntegra Aqui ó Ele fez uma Esse modelo dessa câmera Da Sony Ele pegou uma imagem Foi lá e foi fazendo Passo a passo Na câmera Então você pode Ser inscrito no canal dele E pedir um desenho Com muito carinho Ele faz Ele faz o escudo Do seu time Ele fez Do meu Corinthians Ele fez também Então vai lá Coloca no canal dele Que você vai ver Que ele faz mesmo Vou adiantar um pouquinho Mais aqui Olha lá Olha lá Como já está O progresso Belezinha Meu amigo Já liu Esse espetáculo É uma belezinha Muito bom trabalho Né? De artista É artista No YouTube O bom que nós temos Tudo isso No YouTube nós temos Se aprende a desenhar Cozinhar Escrever Porque não Se divertir Conhecer pessoas O YouTube É uma maravilha Por isso Então eu tenho O privilégio E conhecer Pessoas maravilhosas Que Como faz tempo Que eu não trago Então eu estou Trazendo o meu amigo Janilson Que é o primeiro Depois de muitos anos Vou trazer Outras pessoas Que vale a pena Você conhecer E vale a pena Você se inscrever No canal Então esse É o meu amigo Belezinha O Janilson JM Design Deixa eu adiantar Um pouquinho mais Aqui pra vocês Opa Deixa eu voltar aqui Aqui ele já está No começo da caricatura Nesse Trabalhinho aqui Que ele fez O André Junior Aqui ó Passo a passo Deixa nos comentários O que você achou Desse trabalho Desse do meu amigo Do YouTube Eu vou adiantar Mais um pouquinho Devido aos direitos Doutorais Também é complicado Né Agora já está Fazendo a câmera Perfeito Ficou mais bonito Que o original Porque o original Já não é aquelas coisas Né É verdade Vou adiantar um pouquinho Mais aqui Quase finalizando Muito grato Muito grato Por ele Ter esse carinho Com a gente Né A gente demora Um pouquinho Pra ir lá no canal Dele No canal de vocês Também Falta de tempo Mas ele é um cara Que é fiel Ele vem Comenta o seu vídeo Retribui Manda Tem essa Afinidade Não é só ele Não é só ele Tem outros amigos Também que vão aparecer Aqui de novo Vou trazer esse quadro Aqui pra vocês Novamente Esse canal É uma belezinha Deixa eu adiantar Aqui mais um pouco Aqui ele já concluiu Tá lá Belezinha Então é isso Vou deixar aqui O canal dele Dar um pausa Aqui agora Pra você Se inscrever No canal Do JM Design O desenhista Ele vai tá Prestes a bater 5K Então vai lá A hora que você Vê aí pro canal CliqueJR Conheça o canal dele Que você vai gostar Muito Vai aprender bastante E vai fazer Um amigo Fiel Com certeza Então meu amigo Grande abraço Bate logo 5 mil inscritos Pra gente fazer uma festa Comemorar Estourar A rojão Brincadeira Tá bom Grande abraço Muito obrigado Aqui ó Isso termina Com essa foto Do André Júnior Aqui E do lado O canalzinho Do JM Design Valeu Belezinha Se inscreve Lá Senão Você não é Uma belezinha Quem sabe Você aparece Aqui nesse Quadro Não nesse Quadro Nesse Quadro Abraço Valeu Belezinhas E aí E aí E aí